Música Festa na bola, vai! Aqui, eu vou te mostrar. O doutor Terrais, ele fez a obra aqui, motivou por tudo. Parece que ficou bonito, ele trocou aqui o gramado, colocou um placarzinho ali novo. Sabe, toma barra. Vai! Você não sabe? Claro que não, tinha que sair. Espera aí, faz o seguinte, você joga a bola pra mim que eu te mostro como é. Legal? Então vem, vem. Pô, como é que você faz uma coisa dessas, cara? Furar a bola do treino com uma faca? Que violência, hein? Tá pensando que tá onde? No rale? Ô, garota, você quase me acerta o rosto com essa bola e eu que sou violento, ué. Você tem que me pedir desculpas, isso sim, você brita e machucado, sabia? Não precisava furar a bola com uma faca. Isso é uma tremenda molecagem, sabia? Você vai ter que me pagar essa bola, eu não quero nem saber. Você acha que eu fiz isso de propósito, ué? Você pirou, você é maluco, ué, garota? Mas quem é essa... Quem você pensa que você é pra falar assim com as pessoas, é? Calma, calma. Essa aqui, ela é... Eu sou a professora de futebol e da academia, por quê? A professora de futebol e da academia? Com esse futebolzinho? Pera aí, ô, Ericsson, eu acho que vai ter muita coisa que vai ter que mudar aqui na Malhação, hein, cara? Porque assim não vai dar, não, ó. Se você ensina tão bem quanto você cabeceia, a turma da Malhação tá perdida. Vai ser conhecida como turma do Pela de Pau. Olha, gente, o que interessa é que entre mortos e feridos, só vários e todos, né? Bom, agora, Joana, pera aí, eu vou me dar isso aqui. Bola pra frente, tá? Literalmente. Quer saber de uma coisa, cara? Machista que nem você no meu jogo só ganha cartão vermelho. Você continua no teu jogo, né? Firme, pisando na bola o tempo inteiro, com a maior imponência. Você não passa de uma bola murcha, que não serve pra nada. Ok, tempo regulamentar esgotado, que esse jogo já encheu. Vamos lá, gente. Vamos começando, três, velho. Legal. Vamos lá, eu já. Tudo permanece como antes do quartel de Abrantes. Pelo menos até minha filha assumir a academia. O que pode não acontecer nunca, né? Porque aquilo ali é tinhoso, é de uma teimosia. Carne de pescoço, conhece? Vai, meu mocheiro aí. Perdão, mas quem? Ah, mintiada, Joana. Você acredita que o Fefe tá dando essa academia toda de presente pra ela, assim, ó? De mão beijada, adenada da garota. Não quer, tá? Acredita nisso? Vai lá, querido. A gente já tinha ouvido falar. Ah, sim. A minha filha deu um curso de futebol aqui, durante as férias. Vai, filhinho, vai. Ela gostou tanto da malhação, que eu resolvi fazer um agrado. Comprei a academia pra ela. Um agrado? Que agrado, que nada, menina. Porque ele quis mesmo, foi desviar a atenção dela pra ver se ela deixa a gente um pouco em paz. É, sim. É que a gente tá casada tem só os seis meses, né? A gente tá praticamente no lado de meu ainda, né, bebê? Sabe como é que é? É, sim. Vai, vai. A academia é um ótimo investimento. Vai, meu amor, vai. Vai. É, sim, hein. Ai, que fê, vai esfriar, querido. Calma, calma. Eu volto, eu volto. Tudo vai continuar como era. Vocês vão reassumir as suas atividades normais. Tá certo? Tá certo. Tá. Foi ótimo conversar com o senhor. Tá. Obrigado. Boa inalação. Tá? Muito obrigado. Vem cá, querido. Vai, vai. Não para não. Vem cá. Vem cá que isso é bom pra você. Vem cá, Lins. Se você sabe que eu não gosto, não gosto quando você fala desse jeito, Joana. Principalmente na frente de estranhos, meu amor. Ah, Fefe, eu não tenho nada contra a sua filha, não. Não tenho, não. Agora, já que ela insiste em me colocar como madrasta da Cinderela, de vez em quando eu tenho que assumir, né? Vai lá, querido. Vai. Olha, pelo amor de Deus, fala pra ela de uma vez por todas pra me chamar de Zizi. Zizi. Assim, vai, vai, vai. Não para não, querido. Vai assim. Isso.